Ubuntu 20.04.04 LTS, também conhecido como Jami Jellyfish, é a atualização mais recente da série Ubuntu. Ele foi projetado para pessoas que desejam instalar o Ubuntu em novos computadores sem precisar baixar um monte de atualizações depois. Essa nova versão vem com algumas atualizações interessantes, como um novo kernel e pilha gráfica do Ubuntu 23.10, o que significa melhor suporte para novo hardware e desempenho gráfico. Além disso, inclui todas as atualizações e correções de segurança mais recentes desde o último lançamento. Esta atualização traz o kernel Linux 6.5 e a pilha gráfica Mesa 23.2 do Ubuntu 23.10. Isso significa melhor compatibilidade com novos dispositivos e melhor desempenho gráfico, especialmente para jogadores. A atualização da pilha gráfica Mesa 23.2, incluída por padrão, oferece aos jogadores um aumento significativo de desempenho. Os jogadores podem esperar uma jogabilidade mais suave e melhor qualidade gráfica com esta atualização. O kernel Linux 6.5 garante suporte de primeira linha para hardware mais recente, facilitando o uso do Ubuntu nos dispositivos mais recentes. Ubuntu 20.20.4.4 LTS inclui todos os pacotes atualizados e correções de segurança lançadas desde o Ubuntu 20.20.4 LTS. Os usuários podem ter certeza de que seu sistema está atualizado e seguro. Os usuários existentes do Ubuntu 20.20.4 não precisam baixar uma nova versão. Eles podem simplesmente atualizar sua instalação usando o utilitário, atualizador de software ou executando alguns comentários no aplicativo de terminal. Isso garante que seu sistema permaneça atualizado com os mais recentes partes aprimorados e de segurança. Todos os sabores oficiais do Ubuntu foram atualizados para a versão 20.20.4.4. Isso inclui Ubuntu, Fubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Budi, Ubuntu Mater e Ubuntu Kalim. Os usuários podem escolher o sabor que melhor atende às suas necessidades e preferências. A Canonical, a empresa por trás do Ubuntu, já está trabalhando no próximo lançamento LTS Ubuntu 24.0.4 LTS Codinome Nobre Numbat. O lançamento está previsto para 25 de abril de 2024, com atualizações ainda mais interessantes. Essas atualizações incluirão o kernel 6.8, a pilha gráfica mesa 24, ambiente de desktop, de nome 46 e outras vantagens. Ubuntu 20.20.4.4 LTS traz várias melhorias e atualizações para o ecossistema Ubuntu, tornando uma escolha atraente para usuários novos e existentes. Com foco em melhor suporte de hardware, desempenho gráfico aprimorado e segurança aprimorada, é uma base sólida para as necessidades de computação do usuário. E com o Ubuntu 24.0.4 LTS no horizonte, há ainda mais o que esperar no mundo do Ubuntu. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim, e vejo você no próximo!